Olá! A pandemia da Covid-19 trouxe muitos desafios a vários níveis, por exemplo, muitas empresas viram-se obrigadas a continuar a sua atividade, pondo os colaboradores a trabalhar a partir de casa. Para as equipas que sempre trabalharam em espaços físicos comuns, esta mudança pode ser um verdadeiro desafio. Neste vídeo demos-lhe dicas específicas de boas práticas de comunicação entre equipas que estão em trabalho remoto para ajudar a simplificar esta mudança. As dicas que vamos partilhar consigo aplicam-se a todas as pessoas, do líder ao elemento mais júnior. A contribuição de todos é muito importante para que se mantenha boa comunicação, bom ambiente de trabalho e espírito de equipa. O ser humano é um ser social. Podemos até dizer que somos humanos apenas na presença de outros humanos. Este distanciamento social obrigou-nos a afastarmos dos outros seres humanos e, embora isso possa ser mais fácil para algumas pessoas, não é de todo natural. Nós precisamos desse contacto humano com as outras pessoas. Primeira dica, seja humano e gentil. Estamos a viver circunstâncias que nunca vivemos. Os elementos da sua equipa estão em fase de adaptação e muitos deles a trabalhar num espaço comum com filhos, que exigem muita atenção. Numa situação como esta é fundamental que todos sejamos mais humanos e realistas. Uma pessoa que atualmente esteja a trabalhar e a cuidar dos filhos em simultâneo não consegue de forma alguma manter a produtividade que tinha antes e é desumano exigir-lhe isso. Isto é, sempre que fizer uma reunião de equipa ou individual, comece por dar espaço para que cada pessoa partilhe como se está a sentir, que inquietações mais inquietam ou que necessidades têm para esse dia. Estes check-ins têm como objetivo aumentar o foco, a presença e o empenho ou a motivação de cada elemento da sua equipa. Claro que se um elemento da equipa não se sentir confortável para participar nesta dinâmica, não deve insistir, principalmente se o estiver a fazer em grupo. Segunda dica, comunique regularmente. Comunique regularmente com os elementos da sua equipa, faça chamadas, videoconferências, acompanhe o trabalho que está a ser desenvolvido e mostre-se disponível para ajudar a ultrapassar qualquer obstáculo que possa aparecer. O empenho e entusiasmo dos colaboradores é algo bastante sensível e quando não há uma comunicação regular podem sentir-se abandonados baixando a motivação e a produtividade. Desta forma todos se vão sentir mais apoiados e motivados. Lembre-se também que quando estamos a trabalhar no mesmo espaço físico, alguma da comunicação acontece informalmente, aquilo que vamos ouvindo no espaço comum. Agora o espaço comum não existe e é preciso comunicar de forma mais intencional. Terceira dica, reforce a cultura da empresa. Em teletrabalho, os gestores que promovem um ambiente inclusivo são os que conseguem tirar melhor partido o trabalho dos colaboradores. Quando as pessoas se sentem apoiadas e defendem os mesmos valores, é mais fácil fazer um esforço extra para superar as circunstâncias desafiantes. E esse trabalho cabe não só aos líderes de equipas, mas a todos os elementos. Durante a pandemia estamos todos a passar pelas mesmas circunstâncias de incerteza e medo e precisamos todos de dar e receber apoio. As pessoas precisam de sentir que fazem parte de algo. É preciso por isso continuar a investir na cultura da equipa para as manter motivadas. Os líderes e gestores de equipas que conseguem continuar a investir e motivar cada elemento são os que conseguem aumentar o sentimento de compromisso, a produtividade dos colaboradores e a qualidade do trabalho produzido. E é por isso que manter a cultura da empresa é essencial para sustentar o sucesso de qualquer equipa, mesmo em trabalho remoto. E lembre-se que todos devem reconhecer sempre o esforço de cada elemento, recompensá-lo, congratulá-lo e celebrar com ele. Quarta dica, dê feedback. As pessoas em teletrabalho continuam a precisar de feedback em tempo real. Ser humano e continuar a manter o foco nos colaboradores é essencial e ainda mais importante na situação atual. Lembre-se que os elementos da sua equipa podem não estar habituados nem à vontade com o regime teletrabalho e receber uma palavra de apreço, de compreensão e feedback sobre a sua performance nestas circunstâncias ou com sugestões de melhoria pode ser essencial para que consigam manter o foco e o esforço e a dar o melhor de si. E esta responsabilidade não é só para os gestores, mas para todas as pessoas. Ajudar cada colega a ultrapassar as suas dificuldades é essencial para um bom trabalho em equipa e um bom resultado. Quinta dica, seja mais flexível nos horários. Apesar de as equipas continuarem a trabalhar remotamente, é muito importante que se tenha em conta o ambiente onde as atividades estão a ser desenvolvidas. A circunstância de teletrabalho que muitas empresas estão a viver não é um processo recorrente em que a pessoa está apenas num outro lugar fora do escritório desenvolver o seu trabalho. A maior parte das pessoas está em casa ou com outros familiares, incluindo crianças que exigem bastante atenção e têm elas próprias responsabilidades escolares que, mais uma vez, requerem o apoio dos adultos, além de tudo o resto que está envolvido, como a preparação de refeições, limpeza e a arrumação da casa e entreter os mais pequenos fora do tempo de aulas. Exigir que os elementos da equipa desenvolvam as suas tarefas dentro dos horários normais de trabalho é contraprodutivo e contribui para aumentar o stress, o cansaço e o desconforto com a atual situação de teletrabalho. Sexta dica. Crie espaços de celebração. Como dissemos no início deste vídeo, nós somos seres sociais e, mesmo em teletrabalho, é muito importante que as equipas socializem. Alguém celebra o aniversário esta semana? Por que não combinarem todos para celebrar e cantar os parabéns ao aniversariante numa reunião online? Por que não criar o hábito de os elementos da equipa se reunirem não apenas para trabalhar, mas para pôr a conversa em dia e saberem como estão todos a ultrapassar os desafios profissionais e pessoais de uma forma mais informal, por exemplo, o tomar o café ou um chá juntos remotamente? Estes pequenos momentos fazem toda a diferença na dinâmica de uma equipa e ajudam a criar empatia e laço entre os seus membros. O que importa é que aqui, que cada equipa encontre a solução que melhor funciona para aproximar os elementos mesmo em situação de trabalho à distância. Sétima dica. Utilize diferentes meios de comunicação. Meios de comunicação diferentes servem propósitos diferentes. Por vezes, um e-mail é o mais eficaz. Noutras alturas pode fazer mais sentido enviar uma mensagem instantânea por SMS ou WhatsApp ou utilizar um meio mais assim como o Slack, por exemplo, ou até uma videoconferência. E não se esqueça que as chamadas telefónicas continuam a estar disponíveis. Verifique se está a utilizar o meio mais adequado para a mensagem que pretende transmitir ou para a comunicação que quer fazer. Esperamos que as nossas dicas sejam úteis e ajudem a simplificar a forma como comunica com a sua equipa enquanto estiver no regime de teletrabalho imposto pela pandemia. Comece já a aplicar as dicas que fizerem sentido para si e partilhe connosco os resultados. Se gostou deste vídeo, partilhe-o com familiares, amigos ou com os seus colegas de trabalho para que possamos cada vez mais simplificar esta fase tão desafiante para todos. Deixe o seu gosto no vídeo e subscreva o nosso canal para receber todas as novidades. Até ao próximo vídeo!